Ah! O moneca, não chora, não chora! Não chora, não chora! Não chora, não chora! Não chora musst стал absurdamente Não chora o moneca, fique calmo! Fique calmo, moneca! Não chora, não chora! Não chora! Não chora! E a vida é assim, Assim é a vida Deixa de ser ela sempre que se dá para tentar um medo Ninguém merece não viver sua vida Muitas regras, muitos limites Muitos não façam isso se não acontece aquilo Exemplo Bem agora neste poema Tão de ter rimas Para que realmente haja ritmo E sonoridade harmoniosa na composição Para criar realmente éxtase espiritual Chega Sem regras nem limites Que se dão as regras Vão-se foder Exemplo O exemplo não quer que alguém seja como ele Deus Não quer que ninguém seja como ele Ele quer sempre ter mais poder O diabo Não quer que alguém seja como ele Ele sempre quer ter mais poder Poder Na fé Não importa o quanto você se levante A vida sempre terá motivos para te fazer sentar Quem sou eu para me meter nos planos de Deus Ou de diabo E não questione porque Deus não atende suas orações Você não sabe nada sobre Deus Não sabe porra nenhuma a respeito dele Deus Não é tudo o que você sabe Diabo É tudo o que você sabe E mais alguma coisa Ou não Mas é isso que piora ou melhora a sua vida Se eu for É provável que já não tenhas vida Então Então sou eu culpado Como te enxergaram emocionado Não te impactas com verdades contadas Então viva as tuas próprias Então viva as tuas próprias E veja o qual você mesmo é culpado De não assumir suas culpas Um tanto faz Pode fazer tanto Que pra mim tanto faz Se faz ou deixa de fazer Pois pra mim não faz tanto Contanto que faça alguma coisa diferente No tanto fazer No tanto despachar de fazer Sem tanta certeza Ou Tanto faz Faz Desfazendo Depois faz e desfaz O tanto faz Já deixou de fazer tanto Quanto fazia Nas suas tantas promessas de ter tanto Ou Tanto faz da rua detrás De que adianta ser especial De que adianta De que adianta tanto eu No mundo dos outros De que adianta De que adianta ter talento Onde tudo tá rápido Morrer é ter talento Correr tão rápido E mesmo assim notar que estás lento De que adianta ser boelo Pra nunca ter recompensa Ser humilde Pra sofrer humilhações De que adianta ser bonzinho Onde todos se presam a ser maldosos Esses majés Eu não falo com a comida na boca Falo com vocês e pra vocês Isto não É falta de boas maneiras É falta de alguém que me escute Não quero mais dançar a nossa música A música que sou obrigado a dançar Vás a ver É isso Ninguém nos entende O que todos fazem É enganar-nos mais uma vez Pois enquanto reclamo Adivinha lá no fundo A música toca Ela toca 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 É hora de pedir tudo que já dei devolto Devolvam as minhas coisas Mas devolvam por favor Devolvam-nos todas elas O meu respeito O meu sorriso Minha humildade A minha santa humildade Ó diabo Como ousas confessar seus pecados Dizendo que não fizeste nada Se for ser culpado de todos os pecados Mas quem mais for culpar Se assim mentiras E esta liada Este charuto Esta uíde de malante Vem com a música Que sou obrigado a dançar E eu danço 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 Eu danço Sou obrigado a dançar Eu danço Eu não quero mais danço Mas eu quero que saibam que dançar esta música Não é tudo na vida Não é o bilhete aí da Belém Ou a Nova Jerusalém É o fim de todas as orações Portanto digo amém Me pisar Não é tudo o que se deve fazer Talvez me deixaram a minha própria morte morrer Sejam mais justos a fazer Assim como poderiam me deixar a minha vida viver E por isso gosto de poesia Pelo menos posso ofender Porta que te caiu e janela que te aleijou Tomas o teu avô e não me diga É tudo possível É tudo ritmo Mas enquanto se pernece o vento musical Eu vou dançar Dançar Ai dança Dançante, cansante Humilhante, pisante, dormente Maçante, abusante Dançante, periambulante Eu danço Eu danço Obrigatório dançar Eu danço Eu não quero mais danço E nem sei dançar Mas danço Eu danço Devo dançar Se ele quiser respirar As notas dessa música São feitas de burretes De algemas Música que me mata os povos Música que sou obrigado a dançar E... Pecador Por que deixes conta que estou a falar de ti Se não me enxonei o teu nome? Ah, já sei Há tiros que são certeiros Verdades que simplesmente são verdades Tu não és mais rené Tua percepção já vai alé Né, né, né Então me deixa morrer a minha própria morte Sou pessoa com sangue vermelho correndo nas veias Filho alemão de Deus András dando um louco Tu é toda a senhora e a ti Eu pedindo a minha exigência Oh 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 Legenda Adriana Zanotto